Vamos chamar o item de número 3, processos 48.500.5887.2016 e 48.500.4798.2011.15 Publicação dos resultados da revisão e reajuste tarifários da Companhia Energética do Ceará em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando novamente válida a decisão liminar que impede a ANEL de considerar na definição da taxa de remuneração regulatória, o OC, o benefício fiscal nas áreas da superintendência de desenvolvimento da Amazônia e superintendência de desenvolvimento do Nordeste. Diretor relator, doutor André Pepton, informa o que há pedido de sustentação oral. Senhoras e senhores diretores, na 12ª reunião pública ordinária dessa diretoria, realizada em 10 de abril de 2012, foi aprovado o índice final da terceira revisão tarifária periódica da COELSE. O efeito médio da revisão para os consumidores cativos da distribuidora, aquela ocasião, foi de menos 10,89%, composto pelo reposicionamento tarifário de menos 4,96%, componentes financeiros de menos 1,20% e retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior de 4,73%. Os cálculos foram detalhados na nota técnica nº 80, 2012, da SRE, e naquela oportunidade vigorava a decisão liminar tomada em 18 de janeiro de 2012 pelo merentíssimo juiz federal da 7ª Vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal, que concedeu liminar judicial atendendo o pedido da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, e a liminar determinava o que segue. Cito o texto da liminar. Então, senhores diretores, a decisão liminar, ela obrigava a ANEL a não considerar, em prol da modicidade tarifária, o benefício fiscal oferido pelas distribuidoras que atuam na região norte e nordeste e que, quando gozavam do direito que lhes foi otorgado, recolhiam somente 15,25% a título de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, enquanto as distribuidoras que atuam nas demais regiões do país recolhiam 34%. Não fosse por essa decisão judicial, ANEL teria definido o custo de capital regulatório conforme metodologia definida no submódulo 2.4 do PORRETE, o que tornaria mais módicas as tarifas praticadas na COELSE. Ocorre que, senhores diretores, em 11 de abril de 2012, um dia após o julgamento da revisão tarifária da COELSE, pelo colegiado da ANEL, o excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ari Pajendler, suspendeu a decisão iluminar e, para tanto, fez as seguintes ponderações e, pela pertinência, vou lê-las, que, no caso, assim compreendeu o excelentíssimo ministro, que, no caso, este juízo mínimo está diante de duas posições, a da ABRAD, para quem o cálculo da tarifa sob júdice deve considerar um incentivo fiscal sob pena de retilhar a efetividade e da ANEL, para quem o aludido cálculo à base de uma alíquota irreal do imposto de renda, embute no montante da tarifa um custo inexistente. E assim concluiu o ministro. O viés da ANEL é outro. Incumbe-lhe, como órgão regulador, fixar a tarifa de energia elétrica em montante que assegure o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Ela faltaria à sua missão se considerasse, no respectivo cálculo, uma oneração tributária que não existe em prejuízo dos consumidores, elevando, assim, o chamado custo Brasil. Assim, diante dessa decisão, por meio da nota técnica nº 100, de 13 de abril de 2012, a SRE efetuou os cálculos da revisão tarifária da COELSE, aplicando-se a resolução normativa 457, de 2011, em sua plenitude. Uma vez revertida a decisão do juiz federal, a revisão tarifária da COELSE foi mais negativa. O efeito médio para o consumidor passou de menos 10,89 para menos 12%, representando para os consumidores da COELSE, redução no dispêndio anual com energia elétrica, num montante de R$ 37,4 milhões. Logo, na 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 17 de abril de 2012, aprovou-se os resultados definitivos da 3ª Reunião Tarifária da COELSE, composto pelo reposicionamento tarifário de menos 5,97, componentes financeiros de menos 1,43 e retirada de componentes financeiros e reajuste anterior de 4,80, resultando no efeito médio para o consumidor de menos 12,20%. E os resultados dessa revisão, elas constam da resolução homologatória nº 1.274, de 2012. Nessa mesma reunião, senhores diretores, a 13ª, também foi aprovado o reajuste tarifário da COELSE. Os cálculos tiveram por base o resultado da revisão tarifária deliberada na reunião do mesmo dia, o que consta da nota técnica nº 92, de 2012. E os resultados do reajuste constam da resolução homologatória nº 1.277, de 2012. Ocorre que, senhores diretores, no dia 8 de junho de 2012, o excelentíssimo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, suspendeu a decisão do STJ, por entender que se tratava de matéria de competência exclusiva do STF, e voltou-se a vigir a decisão do juiz federal da primeira região. Em razão dessa decisão, cabe a ANEL publicar os resultados da revisão e reajuste tarifários da COELSE, com e sem a vigência da decisão liminar. A nota complementar nº 190, 2012, da SRE, detalhe os cálculos, é o relatório. A ostentação oral será feita pelo doutor Marcos Augusto Albuquerque, representante da FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Cinco atras representantes, então, passando para a nossa Procuradoria. Nesse caso, a Procuradoria cita o parecer 75 de 2012, do Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal, que analisou a força executória da decisão do presidente do STF, que suspendeu a decisão do STJ na suspensão de segurança 2566, restabelecendo os efeitos da decisão proferida pela sétima vara federal da sessão judiciária do DF. Assim, considerando tal decisão, por enquanto o ANEL não pode aplicar a Resolução Normativa 457-2011 para as empresas representadas pela BRAD, no que se refere à alteração do OC. Quanto à revisão tarifária periódica da COELSE, senhores diretores, então temos o que segue. Na sessão da 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 10 de abril, aprovou-se o índice final da 3ª Revisão Tarifária da COELSE, não considerando, em prol da mocidade tarifária, o benefício fiscal oferido pelas distribuidoras que atuam nas regiões Norte e Nordeste. Já na 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 17 de abril de 2012, aprovou-se o índice final da 3ª Revisão Tarifária da COELSE, e agora, considerando, em prol da mocidade tarifária, o benefício fiscal oferido pelas distribuidoras que atuam na região Norte e Nordeste. E essa decisão, que foi tomada na sessão da 13ª Reunião Pública, é a que está vigente atualmente, que está publicada no Diário Oficial. Sendo assim, cabe revogar a Resolução Homologatória 1274, de 2012, que traz o resultado da revisão com a liminar suspensa e publicar nova resolução, contemplando ambos os resultados. A tabela a seguir, rememora os resultados deliberados nas reuniões de diretoria do dia 10 e 17 de abril de 2012. Então, aqui nós apresentamos o resultado da revisão por subgrupo e classe. Eu volto a frisar que o efeito médio sem a liminar é de menos 2,20, com a liminar de menos 10,89. E cabe destacar aqui que a tarifa para o consumidor residencial da COELSE, o B1, com a liminar, é sem o efeito da liminar, que é a resolução que está vigente, é de menos 13,24 a resolução tarifária, e com o efeito da liminar é de menos 11,47. Quanto ao impacto no processo de reajuste, observa-se que a alteração das tarifas da revisão tarifária tem impacto na definição da parcela B do reajuste, dado que a receita RA0 é função das tarifas de revisão e do mercado de referência, e que essa é a base para o cálculo da parcela B. A mudança da receita verificada é apresentada na tabela 2. Então nós temos um mercado da COELSE de 9,260,000 MW-h, uma receita sem liminar de 2,375 milhões, e uma receita com liminar de 2,398 milhões. Além da alteração da parcela B, como esta compõe a base de cálculo do encargo setorial P&D, pode-se observar pequena alteração na parcela A. A tabela a seguir resume as alterações no reajuste tarifário 2012 da COELSE em função da decisão judicial e apresenta o efeito composto da revisão e reajuste com e sem liminar. Então nós temos aqui um efeito médio percebido sem a liminar de menos 7,61 e com a liminar de menos 6,76. A tabela seguinte, ela apresenta o efeito médio de menos 6,76 a ser percebido pelos consumidores da COELSE nos diferentes grupos de consumo. E aqui a gente discretiza por subgrupo e classe de consumo. Foi também recalculado o componente financeiro a ser considerado os reajustes de 2013 e 2014 da COELSE em função da diferença entre as tarifas do anexo 1 aplicadas e as resultantes do processo de revisão aplicadas ao mercado de referência obtido do SAMP de abril de 2011 a março de 2012 atualizado pelo IGPM para março de 2012. Aí segue o resumo na tabela da TURG da tarifa de energia e o total. No caso do encargo de uso da rede básica correspondente ao consumidor cativo, o CCCP, há ainda a diferença relativa ao encargo de conexão no valor de R$ 224.987,84. E, finalmente, considero prudente que, enquanto não houver julgamento definitivo do mérito da ação da COELSE, não se promova o refaturamento dos meses transcorridos entre o reajuste tarifário e a publicação do ato desta deliberação. A razão para não se realizar o refaturamento é evitar que o resultado final da ação judicial venha a provocar necessidade de novos faturamentos, o que ocorreria a indesejada instabilidade tarifária. Optas, assim, por aguardar o desfecho da ação para que sejam feitos os refaturamentos devidos ou, se for o caso, a inserção de financeiros quando os reajustes anuais. Então, o que se almeja aqui é que as tarifas praticadas pela COELSE até o momento, elas continuam válidas e, a partir dessa decisão de hoje, se pratiquem as novas tarifas e, com a conclusão final do processo, pode haver ou não a consideração de financeiro. Logo fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos 48.500.0058.87.2010, dígito 06 e 48.500.0047.98.2011, dígito 15, voto por revogar as resoluções homologatórias 1.274.2012 e 1.277.2012, aprovar a publicação como as resoluções anexas dos resultados da revisão tarifária de 2011 e do reajuste de 2012 da COELSE, com e sem o efeito da liminar, e determinar que, enquanto não houver o julgamento definitivo do mérito da ação judicial, a COELSE não faça o refaturamento dos meses transcorridos entre o reajuste tarifário e a publicação do ato desta deliberação, é o voto. O que é em discussão? Eu fiquei na dúvida, acho que o procurador depois deve se manifestar, ou seja, o fato de que, quando nós publicamos, quer dizer, quando nós fechamos a revisão tarifária da concessionária, ou seja, tinha sido caçado o efeito daquela liminar pelo STJ, ou seja, mesmo assim, quando agora resta a belestra, tem que voltar de novo, e se depois a gente caçar de novo, volta de novo a tarifa, nós vamos ficar nessa brincadeirinha, ou a gente poderia ficar praticando tarifa ao longo do ano, uma vez que foi deliberada sem a presença da liminar nela? O que está ocorrendo, para não ficar nessa deliberação constante, é o seguinte, nós estamos publicando as duas tarifas na decisão de hoje, com o efeito da liminar e sem o efeito da liminar. Então, assim, a sociedade tem pública qual é o valor da tarifa, e de acordo com o momento que prevalece no judiciário, já se sabe o valor da tarifa praticar. Então, o que foi feito até o presente momento, foi a prática da tarifa sem o efeito da liminar. Porque nós julgamos o processo numa sessão, a tarifa estava com o efeito da liminar, só que no dia seguinte, a liminar foi caçada, então não se chegou a publicar no diário oficial a resolução. A resolução com o valor da liminar. Foi apenas deliberado, mas não chegou a ser publicado no diário oficial. Na sessão seguinte, nós promovemos nova deliberação diante da cassação da liminar, e aí publicou-se a resolução sem o efeito da liminar. Só que agora, a liminar foi reestabelecida com a decisão do presidente do STF. Então, para evitar esse excesso de deliberação, estamos publicando as tarifas com o efeito da liminar e sem o efeito da liminar. Até a presente data, foi faturado aos consumidores da coelce sem o efeito da liminar. A partir de amanhã, com a publicação deste ato no diário oficial, deve ser empregada as tarifas com o efeito da liminar, até que se reverta novamente a decisão. Diminui a deliberação em nossa, mas o zigue-zague lá na tarifa do consumidor, se ficar voltando, continua, né? É, cria uma dificuldade operacional para a coelce, não só para a coelce, mas para as demais distribuidoras localizadas na região norte e nordeste que vão passar pelo terceiro ciclo. E a próxima aqui de minha relatoria é a CELPA, que teremos também o mesmo efeito. É, como nós já ingressamos, né? Já que houve uma decisão do Supremo, que essa decisão caberia a ele, quer dizer, já entramos com o mesmo recurso que foi feito junto ao STJ, no STF, né? Diretamente ao presidente do Supremo, tentando também, então, que ele tome uma decisão semelhante que ela foi tomada pelo STJ, né? Se isso acontecer, a gente reverte isso, a gente tem esperança que isso aconteça até o julgamento, para que não fique o efeito de eliminar, até o julgamento do mérito, né? Que a gente também tem bastante convicção daquilo que foi feito e esperamos realmente que a justiça decida de maneira favorável o posicionamento que a gente tomou lá no... quando definimos a metodologia para o terceiro ciclo, né? Que foi bastante claro na colocação e na decisão emanada do presidente do STJ, né? Quanto aos papéis, que a gente não está mexendo com a questão tributária, mas simplesmente criando uma regra, um procedimento, uma metodologia das revisões tarifárias, buscando o equilíbrio das tarifas, o que é efetivamente bem colocado lá pelo presidente do STJ, a função da agência, né? Ou seja, aliás, ele coloca lá que se a NEL assim não o fizesse, não estaríamos cumprindo com a nossa função, né? Que ele colocou aí, que o André colocou aí, né? Repetiu novamente no voto dele aí, né? Uma dúvida que me ocorreu aqui, se eu entendi que no item 14 do seu voto, você compara aquela situação com e sem eliminar da revisão, né? Que teve um impacto, o efeito médio final de menos 12,20, né? Com, sem o efeito da eliminar, e com o efeito da eliminar de menos 10,89. Ou seja, uma diferença de 1 ponto, 31 pontos percentuais. Aí, pelo que eu entendi, no item do, na tabela do item 16, tem uma mesma comparação, aí, pelo que eu entendi, o efeito conjugado da revisão e do reajuste. Aí, essa diferença cai de maneira substancial, quer dizer, passa para 0,85 pontos percentuais a diferença. Isso aqui, por quê? Por que essa diferença? É por causa do processamento da revisão que está sendo feito com atraso e aí tem um impacto do atrasado de um ano? Por que a diferença é tão significativa? Não, nós não estamos praticando o efeito nenhum do atraso nesse momento. O fato da revisão ter sido realizada a posteriori, gerou um crédito, né? E que, devido à significância da redução das tarifas, optou-se na sessão de deliberação para que esse crédito seja empregado posteriormente para anular os efeitos do reajuste tarifário, que tem, em grande medida, o peso do IGP-M. Pois é, isso é que eu... Talvez seja proporcional, né? Porque se pegar 0,85 em cima do... Quanto que é o valor? 7 pontos alguma coisa, dá mais ou menos 10%, né? Percentual em cima disso aí. Em cima de 12, dá 1 e tanto, né? Que eu... Não, mas no meu marido, eu não sei aplicar essa proporcionalidade, porque aqui é certo ponto, um percentual em cima da receita, né? Aqui é o IRT, o repostamento tarifário. Então, é um 0, no caso, menos 6,75 sobre a receita, que é o efeito, né? Do reajuste com eliminar, e 7,60 também em cima da receita, sem eliminar. Então, o que eu estou... Não sei se é lógico isso que eu estou fazendo. O meu raciocínio é que, se eu fiz isso na revisão, e a exclusão aí do efeito da eliminar, ele impactou dessa grandeza, ele deveria ter uma grandeza igual, ou parecida, no IRT. Isso que eu não compreendi. Mas só vale a pena reavaliar, e depois, não precisa ser agora, eu gostaria de ter uma explicação para isso. por que que esse raciocínio que eu estou desenvolvendo não é lógico, não deveria se aplicar? Porque, para mim, parecia ser esse o raciocínio. Quando você divide... Esse SRE pode me explicar. O Olenco Castro parece que... Quando você divide os dois, esses 0, você deve exatamente a mesma relação. Hein? Com aquilo que eu falei, então, pode ser que, então, se não é daquela forma, deveria ter alguma coisa... Ah, dá a mesma relação. Ah, dá. Pode ser, então, isso. Eu não tenho a precisão, mas eu acredito que o problema está no financeiro. E quando você calcula o financeiro da revisão, como houve uma modificação, ele reflete no financeiro do reajuste. Por isso que não é na mesma proporção. O efeito passa a ser... diminui um pouco em relação ao financeiro, que é calculado no reajuste. Eu posso até depois verificar qual o item que está sendo alterado. É, mas faz sentido. Você está dizendo é que quando pega o IRT, tem o conjunto dos financeiros que não tem... que, vamos dizer assim, impacta numa proporção diferente da revisão. É, por exemplo, o PID tem o reflexo, se eu não me engano, altera por conta disso. Tá bom, mas pode ser... certamente está certo os cálculos. É só... depois você, então, me passa essa análise, por favor. Tá. Só mais um... Só mais um... Eu vou ficar vocês aqui mesmo. Aproveitando, só que, na verdade, não tem a ver, porque senão não vai mudar lá nem a revisão nem o reajuste, mas eu tenho uma correspondência da Federação da Indústria questionando até os valores que foram aplicados lá nas tarifas, principalmente do grupo A4 lá. Depois, vendo aqui os resultados, a diferença é muito grande quando você faz a revisão. você pega os impactos que teve na redução das tarifas com efeito de eliminar, ou seja, nos diversos grupos, baixa tensão, no B1 é menos 13, o A4 é menos 11,4, com relação. Depois que você aplica o reajuste, o reajuste, aí o B1 fica em uma porção também elevada, menos 9,33, e o A4 cai para menos 1,99. Aquela mudança na textura tarifária se aplica só no reajuste. O que é que dá essa diferença? Cai tanto, com efeito médio, quando você junta com reajuste, o A4 você quase zera, aquele menos 11 que tinha lá, cai para menos 2, e o B1 que tinha menos 13, cai para menos 9,33. Entendi. É uma carta da Federação da Indústria? A Federação da Indústria está questionando porque em função dos valores que nós publicamos nisso aqui, quer dizer, eu enviei até essa correspondência lá para a SRE, eu estou questionando até que teve muita indústria reclamando que teve aumento no A4, quer dizer, eu fui olhar aqui, por curiosidade, na que está colocando aqui, ou seja, na decisão, mas eu vi o seguinte, não era para ter aumento porque de qualquer maneira mesmo com a aplicação conjunta da revisão reajuste, haveria uma redução no A4 de menos 2%. Só que o que eu estou chamando a atenção é da diferença que quando você pega, bota a tabela 2, não, 2 não, a tabela 1 aí que é lá no item 14 aí na tela, quer dizer, a proporção dos efeitos devido à revisão, que seja, você está aí no A3 com menos 19, A4 em menos 11, ponto 42, por exemplo, pega só A4 com B1, menos 11, o B1 menos 13, né, tá, e, bom, se for como efeito de eliminar, menos 10, ponto 61, e menos 11, 47 no, no B1, que também aí o, o efeito de eliminar também pesa mais em cima do, do B1, de 1, do B1, é, aí quando você joga o efeito conjunto do reajuste, que aí ele está no item 17, na casa tabela lá, aí você compara o A4, o A4 cai para menos 2%, enquanto que o B1 se mantém quase o valor que estava lá, que é o menos 9, fica para menos 9, 33, quando estava menos 10 e pouco, ó. E o A3 tem uma redução bem significativa. É, e o A3, o A3 que era menos 19, né, também cai para menos, não, o A3 aumenta, muda muito na relação que tinha na revisão para o reajuste. Bom, só por partes aqui, primeiro, por que que o efeito da revisão não reflete exatamente no efeito do reajuste? Por conta dos financeiros, como o Eduardo colocou, então, por exemplo, alguns financeiros, quanta CVA a empresa conseguiu faturar no período de referência? Como a tarifa da revisão aumentou, ele faturou mais CVA. Outra é a neutralidade dos encargos, quanto o encargo ele conseguiu faturar no período de referência? A tarifa aumentando, ele faturou mais encargos, isso diminui o índice de reajuste. E a própria fórmula paramétrica leva a isso também, porque a fórmula paramétrica é RA1 sobre RA0. No RA1, é o valor da parcela A, esse não alterou, estava definido, mais o valor da parcela B. Então, só alterou o valor da parcela B por conta dessa decisão. O que a decisão fez? Aumenta o RA0. Como as tarifas são maiores, quando eu aplico tarifas maiores sobre o mesmo mercado, dá uma receita maior. Como a parcela A está definida, a parcela B que sai por diferença, ela aumenta. E essa parcela B que aumentou é corrigida por IGP-X. Mas a parcela A continua a mesma da outra decisão, porque o VPA1 não se altera, porque o mercado não se altera. Então, só uma parte da receita que aumentou por conta dessa decisão. Então, o índice de reajuste cai. O índice de reajuste é menor por causa da forma paramétrica. Por isso que o efeito conjugado de revisão mais reajuste não é o mesmo efeito da revisão. Aí, com relação ao A4 reclamado que em alguns casos até teve aumento de tarifa, aí até é uma discussão que a gente tem que tratar de como mostrar o efeito médio. Porque no baixa tensão, vamos dizer, o efeito médio ele é determinístico. Como ele é faturado só em energia, esse é de fato o efeito que ele vai perceber se ele continuar consumindo a mesma quantidade de energia. no alta tensão isso é um pouco diferente. Depende do perfil de consumo de cada consumidor. Alguns consumidores têm mais demanda na ponta, outros fora a ponta. O fator de carga é diferente, a utilização. Então, até na nota técnica desse processo, a SRE trouxe uma inovação, que é mostrar o efeito por alta tensão de maneira probabilística. E lá fica claro que de fato, os seus números exatos, vou dar um exemplo, 35% dos A4 ao manterem o mesmo perfil de consumo teriam aumento. Outros 70% teriam redução. Para o A3, 20% teriam aumento, 80% teriam redução. Que aí fica de fato, fica mais claro, porque a depender do perfil de consumo, como a alteração das tarifas de energia e demanda e ponta fora a ponta ela é diferenciada, pode trazer efeito. Por exemplo, a rede básica, a rede básica era cobrada só na ponta, agora é ponta e fora a ponta. Então, o consumidor que não tinha um perfil muito equilibrado, certamente ele vai ter aumento. A gente trouxe essa maneira probabilística a que se avaliasse a melhor forma de colocar também nos votos. Que de fato pode acontecer. É, talvez até seja, porque de fato, essa média aqui não diz muita coisa, vai defender do perfil do consumidor. Mas esse efeito médio aqui pode estar significando essa diferença que deu entre o revisão e o reajuste também pode ser em função dessa representação, do modo como está calculando aqui esse efeito médio? A própria estrutura tarifária, no reajuste, às vezes, o que cresce mais, os encargos, a compra de energia e não a parcela B, os financeiros, e cada parcela dessa é alocada de uma maneira diferente na tarifa de demanda e de energia. Então, pode pesar mais para o A4 do que para o baixo da tensão. E quando você faz na revisão, se ainda não está ainda com, se ainda não usa essa distribuição real que você tem lá no reajuste? ou era a mesma base, o mesmo mercado? Não, a mesma estrutura tarifária, só que, por exemplo, no reajuste, o aumento maior foi na compra de energia, vai afetar de maneira diferente todos os consumidores, vai afetar mais o alto de tensão porque ele paga menos fio, que é o que normalmente acontece no reajuste, nesse caso, aumentou muito a compra de energia em carros setorais, etc, vai afetar mais o alto de tensão porque ele tem uma parcela de fio bem menor. Eu recomendo quando a gente for fazer a sustentação oral lá no STF, a gente dá a explicação, mas não pode ser o Leandro, o Leandro explicou bem que até eu entendi, mas uma outra pessoa vai explicar lá no STF os efeitos de estar mudando toda hora essa decisão, para ver se eles se convencem. Não é um bom negócio. Tem que ser um cara que não explique bem, o Leandro explica bem, a gente acaba entendendo, tem que ser um que vai embananar lá, não pode ser o Leandro. É, para não entender. Esse é o efeito, não pode ser o Leandro. Agora eu acho que ele entendi. Ok, obrigado. Mais algum ponto, senhor? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A editora então decidiu por revogar a resolução em 1274 de 2012, em 2067, também no mesmo ano, aprovar a publicação com as resoluções anexas dos resultados das revisões tarifárias de 2011 e o reajuste tarifário de 2012 da Coelze, com e sem o efeito da decisão judicial, que impede a NEL de considerar a definição da taxa de renação regulatória, o OEC, o benefício fiscal nas áreas da Sudã e Sudene. determinar que, enquanto não houver julgamento definitivo do mérito de ação judicial, a Coelze não faça o refaturamento dos meses transcorridos entre reajuste tarifário e a publicação do ato de liberação, inclusive nos subsequentes, que não fica aí ou vai e vem aí de financeiros pelo menos.